Boa tarde e sejam bem-vindos ao About Investments. A literacia financeira é a chave para o sucesso de qualquer investidor. Assim sendo, nesta conferência o ActiveBank convida clientes a dialogar e a trocar impressões sobre temas financeiros. Muito obrigado por estarem presentes. A convidada de hoje é Catarina Vieira, gestora de produto do ActiveBank. O tema é Easy Invest, uma funcionalidade que estará disponível brevemente na App ActiveBank para todos os nossos investidores. Olá Catarina. Olá João, muito obrigada a todos. Antes de mais gostaria de agradecer a vossa presença em mais uma conferência do About Investments, que este mês estará dedicado, como o João disse, à nova funcionalidade de investimento personalizado e automático que vai estar brevemente disponível na App do ActiveBank, o Easy Invest. Catarina, diz-me, o que é que nos podes dizer até agora deste novo serviço que estará disponível brevemente, por assim dizer, no que é que ele consiste? O Easy Invest será uma nova forma de investir, que estará brevemente disponível exclusivamente na App do ActiveBank. Esta solução foi desenhada e desenvolvida para possibilitar aos nossos clientes uma experiência digital única que em qualquer lado e em qualquer altura vão poder subscrever um produto de investimento, bem como gerir a sua apólice, à distância de um único clique. Tratando-se de um produto de investimento em instrumentos financeiros, esta nova funcionalidade pressupõe a habilitação ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros, a conhecida DEMIF. Para que o ActiveBank possa apurar se está habilitado a negociar produtos financeiros, vai ser necessário o preenchimento do questionário da DEMIF, disponível no site ou na App, em para si, poupar e investir, começar, questionário do investidor e consultar. Podemos sempre preenchê-lo pela primeira vez ou refazer um novo caso não estejamos habilitados para um determinado tipo de produto financeiro. E já agora, Catarina, tenho aqui uma curiosidade, tendo em conta que o ActiveBank tem sempre em conta a sustentabilidade e temos várias iniciativas que realmente demonstram a nossa preocupação relativamente a este tema. O Easy Invest, por acaso, tem alguma vertente sustentável, ainda que seja um serviço de investimento? Olha, João, excelente pergunta. Porque este produto irá promover características ambientais e sociais, uma vez que seleciona os seus investimentos diretos e indiretos em fatores que incorporam os ESGs e que cumprem os requisitos do artigo número 8 do Regulamento da União Europeia referente à sustentabilidade? Certo. Boa. É sempre ótimo saber que continuamos a apoiar esta preocupação relativamente a sustentável. E já agora, Catarina, em que custos é que pode incorrer um cliente ao investir através desta nova funcionalidade do Easy Invest na nossa app? Sim. Este novo serviço não terá custo de apólice nem comissão de subscrição. Terá apenas uma comissão de resgate que será de 1% no primeiro ano de vigência do contrato e a partir desse ano não se aplicará qualquer comissão de resgate, sendo por isso 0%, e depois uma comissão de gestão que estará dependente da estratégia de investimento escolhida, que depois, mais à frente, eu já vou mostrar quais são as estratégias disponíveis. E relativamente aqui ao Easy Invest, então, que características é que este novo serviço terá para que os nossos clientes e investidores, e que tenham curiosidade em começarem a investir, possam, desde já contar? Olha, destaquei aqui algumas que considerei ser assim as principais, uma vez que ainda não está disponível para que todos possam ver, mas estará muito brevemente na app. A primeira, permitir ao cliente simular, subscrever e acompanhar todos os produtos Unitlinked só na app. Portanto, vão ter acesso ao seu investimento em qualquer lado e em qualquer momento. Podem simular, depois subscrever e ir acompanhando, sempre que quiserem. Terá a possibilidade também de reforços. Portanto, a partir de 30€ poderá fazer-se um reforço pontual em qualquer altura. Ok. Terá disponível três estratégias de investimento adequadas a diferentes perfis de risco. Por exemplo, para perfis de risco a investidores mais conservadores, moderados ou mais arrojados. Imaginemos que escolhemos uma estratégia de risco. Nós depois podemos alterar essa estratégia de investimento no decorrer da utilização deste nosso investimento. Terá só apenas um máximo de duas vezes por ano. Mas podemos sempre alterar a estratégia, uma vez que podemos começar com uma mais conservadora e alterar para uma moderada ou até mais arrojada, se acharmos que faz sentido para o nosso investimento. Como eu disse, os investimentos são a partir de 30€, tanto o montante inicial como depois os reforços pontuais. E também terá uma vantagem fiscal associada, uma vez que se trata de um produto unit-linked, a redução do imposto dos normais 28% para os produtos de investimento que todos conhecemos, até um mínimo de 11,2%. É importante aqui realçar que a tributação dos rendimentos efetuar-se-á de acordo com a legislação aplicável à data em que o vencimento ou o resgate-atecipado ocorrenem. E dentro do quadro fiscal há data que irá vigorar. Agora, atualmente o rendimento está sujeito de tributação por retenção na fonte à taxa de 28%, como nós já a conhecemos. No entanto, como é que podemos reduzir esta taxa? Se o reembolso ocorrer no vencimento, apenas 2 quintos do rendimento serão tributados, o que corresponde a uma taxa de retenção de 11,2%, isto após os 8 anos. Se for entre o quinto e oitavo ano de vigência do contrato, apenas 4 quintos do rendimento serão tributados, o que corresponde a uma taxa de retenção de 22,4%, que ainda assim é uma redução em relação aos 28% dos produtos de investimento que habitualmente conhecemos. E já agora, já que estamos aqui a falar tanto do nosso Easy Invest e desta funcionalidade que estará brevemente disponível, achas que nos podes mostrar um bocadinho de como é que vai funcionar efetivamente, então, aqui o Easy Invest, para quem nos está a acompanhar? Sendo que ainda não está disponível, mas podem começar já a antecipar a sua chegada à app do ActiveBank. Exatamente. Olha, eu vou partilhar convosco a minha app do ActiveBank, que já tem esta funcionalidade disponível, no entanto, para os clientes estará disponível. Daqui a muito pouco tempo, brevemente, irão ter acesso a esta funcionalidade, mas eu posso já ir mostrando um bocadinho como é que vai funcionar, porque é, de facto, muito simples de utilizar. Portanto, eu abri a minha app aqui em Para Si e, se for em Investimentos, irá aparecer aqui uma tab a dizer Easy Invest. Portanto, temos fundos de investimento, certificados, ETEBs, reforma e, então, agora a nova funcionalidade, que é o Easy Invest. Portanto, esta é a primeira página que nos aparece ao selecionarmos esta forma de investimento, que tem logo o título, coloque o seu dinheiro a trabalhar para si, uma vez que o investimento vai ser automático e personalizado para cada um. Estes são os principais highlights, como já falámos um bocadinho. Podemos começar com apenas 30€ a investir em Seguros Unit Link, que muitas vezes as pessoas também não conhecem tão bem este serviço e, portanto, esta é uma forma também de investirem nestes serviços e começar a conhecer um bocadinho melhor, que tem a possibilidade de resgate em qualquer momento. Como eu disse, vai investir de forma automática, portanto, a pessoa não vai ter que escolher onde é que quer investir, escolhe uma estratégia de investimento e, depois, o próprio Easy Invest investe por si e vamos ter, então, acesso aos tais benefícios fiscais que falámos há pouco, que vai-nos poder permitir reduzir os impostos dos 28% comuns para os produtos de investimento até um mínimo de 11,2%. Portanto, esta é a página inicial. Temos aqui, por exemplo, podemos ver as perguntas frequentes, em que podemos aqui, se calhar, se tivermos alguma dúvida, encontrar essa mesma dúvida e esclarecer. E aqui, logo no início, ver características. Isto aqui irá aparecer-nos as principais características desta nova funcionalidade que é o Easy Invest. Portanto, explica um bocadinho do que é que é o serviço, aqui nos detalhes, e, então, as três estratégias de investimento que eu falei. Nós vamos poder escolher entre estrutura, equilíbrio e ambição. Sendo que a estrutura terá, então, uma estratégia de investimento mais conservadora, o equilíbrio, como o próprio nome indica, mais moderado e a ambição, também, aqui, uma estratégia de investimento mais arrojada. Nós conseguimos ver o nível de risco de cada uma, que, naturalmente, vai aumentando da primeira até à última, e depois as rendibilidades do último ano, dos últimos três anos e dos últimos cinco anos. E dá para ver que tem aqui uma vertente muito forte de literacia financeira, agora que eu te vi a passar aqui pelo Easy Invest, e, realmente, não deixa de ser curioso, e pode ajudar muitos clientes a esclarecerem algumas dúvidas que possam vir a ter na sua jornada, enquanto investidores. Sim, sim, a ideia é mesmo essa, é facilitar um bocadinho aqui o investimento de pessoas que também não tenham tanto à vontade, ou que não se sintam à vontade para fazer este tipo de investimentos em seguros de InetLink, ou em outros, e que o possam fazer aqui de forma personalizada e também automática. Por exemplo, aqui no fim, podemos ver também a percentagem de exposição a ações que cada uma destas estratégias tem. Por exemplo, a mais conservadora tem apenas 31%, a moderada, 52%, e a arrojada, digamos assim, que é a estratégia ambição, já tem 70% do investimento em ações. Portanto, até isto nós conseguimos personalizar aqui um bocadinho quantos postos estamos a investir. É importante referir aqui, que eu ainda não tinha referido, que nenhuma destas estratégias garante o capital investido. Portanto, isto é um investimento em seguros InetLink e, portanto, não tem capital garantido, ainda que possamos aqui escolher uma estratégia mais conservadora, se assim o desejarmos. Cá em baixo temos também, então, os tais documentos que são de leitura obrigatória para cada uma das estratégias e para este serviço, para esta funcionalidade que será o Easy Invest. Na segunda tab temos os benefícios fiscais, já falámos um bocadinho, portanto, aqui a comparação entre os seguros InetLink e, portanto, o Easy Invest e a maioria dos outros produtos de investimento, que é sempre 28%, e que no caso do Easy Invest nós podemos reduzir dos 28%, que até 5 anos estamos cheitos a também essa taxa, mas ir reduzindo depois, entre o 5º e o 8º ano, apenas 22,4%, e ao fim de 8 anos já estamos cheitos apenas a uma taxa de 11,2%, que já é bastante vantajosa. Em terceiro lugar, temos a questão dos resgates, portanto, como eu já mencionei, a comissão de resgate apenas se aplica no primeiro ano de vigência do contrato e é de 1%, a partir daí é sempre 0%, portanto, não tem comissão de resgate a partir do primeiro ano de vigência do contrato. Por último, as comissões, como perguntavas também há bocado, que comissões é que podemos ter aqui neste serviço que o cliente pode incorrer? Está tudo aqui explicado. Não temos comissão de subscrição nem custo da pólice, portanto, é zero. Temos, então, a tal comissão de gestão que varia conforme a estratégia de investimento que nós escolhermos. Ótimo, Catarina. Acho que dá também para ter aqui uma percepção de quais as expectativas que cada cliente pode ter consoante a estratégia mais adequada para o seu perfil de investidor e pergunto-te, então, se é possível realizar alguma simulação que ainda torne mais explícita esta antecipação como qualquer cliente possa vir a ter. Claro, olha, vou aqui, então, clicar no botão de simular e, portanto, avançar com uma simulação. O primeiro ecrã que nos aparece é exatamente aquilo que falávamos, portanto, escolhermos qual é a estratégia que mais se adequa ao nosso perfil de investidor, ao nosso perfil de risco. Eu vou escolher, por exemplo, a Equilibrio, que é a mais moderada. Ao clicarmos aparece-nos logo um bocadinho de resumo o que é que podemos esperar desta estratégia. Portanto, o rendimento anual esperado, o risco a que estamos sujeitos e a exposição máxima a ações desta estratégia. Portanto, isto é uma exposição máxima, pode ser mais, pode ser menos, mas este é o máximo. E, se clicarmos em mais informações, vamos ter aqui mais informações sobre a estratégia. Por exemplo, a alocação de ativos em ações. Quais são as ações em que este serviço pode investir? Em obrigações, a mesma coisa e em liquidez igual. E temos também já aqui a comissão recorrente incluída, que era o que tal que falávamos há bocado, a comissão de gestão que varia de estratégia para estratégia. tem também a tal documentação que temos sempre que ler para cada tipo de investimento. Depois, ainda está assim, mas irá estar disponível assim que a funcionalidade estiver disponível para todos, as rendibilidades anualizadas, portanto, aqui a um ano, a três anos e a cinco anos, sempre com a menção da rendibilidade, da comissão de recorrente. Pronto, então, eu vou escolher, então, a estratégia de equilíbrio, continuar em simular e o que é que nos vai aparecer? Vai-nos aparecer o montante que será estimado a alcançar em 20 anos. Portanto, o que é que nós podemos aqui ver? Para 20 anos, como foi calculado? Tem aqui a explicação toda de como está a ser calculada esta estimativa, porque é apenas uma estimativa, ainda que tenha por base as rendibilidades passadas. E o que é que nós podemos mudar aqui de forma a personalizar ainda mais o nosso investimento? O investimento mensal, que é opcional, portanto, não é obrigatório e é a partir de 30 euros. Portanto, nós podemos definir que vamos todos os meses pôr 30 euros para este investimento ou 50 ou 100 ou mais. Portanto, somos nós que escolhemos. E o investimento inicial também é apenas a partir de 30 euros. Nós podemos, por exemplo, pôr 500 e o montante a alcançar ao fim dos 20 anos já nos vai ali aumentar como tu viste. E aqui na simulação podemos ainda mudar a estratégia e simular conforme a estratégia que nós escolhemos. Eu uso a equilíbrio, mas, por exemplo, se eu mudar para a ambição temos aqui também alterações. E pronto, eu acho que assim por alto é isto. Não sei se és mais alguma curiosidade, alguma dúvida com esta simulação. Não, de facto, dá para perceber que está bastante completo este novo serviço a nível de informação também e, de facto, adapta-se aos diferentes perfis de risco de cada investidor. Queria-te só perguntar se existe também aqui uma forma ainda mais visível para que cada cliente possa personalizar o investimento apesar deste ser automático. Sim. Eu vou aqui continuar. Ainda bem que faz essa pergunta porque não tinha mostrado este ecrã. nós podemos também criar objetivos para esta nova funcionalidade que é o Easy Invest. Portanto, isto é um investimento que nós estamos a fazer recorrente ou não. Podemos pôr um montante agora e não pôr nunca mais. Podemos ir reforçando o nosso investimento e podemos escolher diferentes objetivos. Por exemplo, eu posso agora dizer que este meu objetivo tem eu quero alcançá-lo ao fim de cinco anos e será para comprar o meu carro de sonho, por exemplo. e aqui posso dar o nome ao meu carro de sonho imaginemos e posso também mudar a fotografia que aqui vem e pôr o tal carro que eu gostaria de comprar daqui a cinco anos. Se nenhum destes objetivos também for ao encontro daquilo que eu quero é ainda mais personalizável e posso escolher aqui em outro e definir eu qual é o objetivo que eu quero. Queria ainda referir, João que nós podemos ter vários Easy Invest ou seja, eu posso ter várias estratégias diferentes ou iguais portanto, eu posso criar um investimento para as minhas férias para o meu carro para a educação ou para outro que eu defina e ter vários com a mesma estratégia de investimento ou com estratégias diferentes posso ter uma mais moderada uma mais arrochada uma mais conservadora ou ter várias de cada para diferentes objetivos e que estes objetivos também têm diferentes prazos em que eu espero alcançá-los. Claro. Catarina, tu entretanto também tinhas dito que efetivamente podíamos fazer um reforço para além do investimento inicial que é necessário fazer para ativar então a funcionalidade do Easy Invest queria também perceber se então é possível acompanhar o investimento a qualquer altura depois de o ser realizado. Sim, João nós depois subscrevemos tivemos em primeiro lugar olha, não sei se podemos voltar aqui a partilhar a apresentação nós devemos saber em primeiro lugar que depois de fazermos esta subscrição no investimento temos o direito de resolução sem qualquer custo associado nos primeiros 14 dias após a data então que fizemos a subscrição deste investimento isto é pela lei e há sempre essa possibilidade uma vez então subscrita e que nós queremos avançar com ele podemos a qualquer altura editar por exemplo o montante ou a data de reforço porque nós podemos sempre escolher que queremos imagina ao dia 1 ir reforçando com 50 euros o nosso investimento mas calhar ao dia 1 já não nos dá tanto jeito e vamos mudar para o dia 25 por exemplo podemos mudar a qualquer altura tanto a data como o montante porque imagina que estamos a pôr 200 euros por mês já não nos dá tanto jeito não estamos confortáveis mudamos para 50 por exemplo podemos até eliminar ou criar um novo reforço programado portanto podemos ter definido ao início que íamos fazer sim um reforço todos os meses mensalmente mas ao fim de um ano percebemos que não nos faz sentido assim eliminamos este reforço programado isto não é uma coisa fixa nós podemos sempre ir mexendo podemos também ter definido ao início que não queríamos um reforço programado e criá-lo agora porque afinal faz sentido e estamos a ver retorno ao nosso investimento e queremos tornar aqui uma coisa mais estruturada e reforçá-lo podemos também fazê-lo além disso podemos alterar ou definir um objetivo para o nosso investimento portanto como eu disse associarmos uma fotografia personalizada ao nosso investimento e até definir uma data e valor que queremos alcançar esse tal objetivo podemos também em qualquer momento no máximo de duas vezes por ano como eu já tinha mencionado alterar a estratégia associada ao nosso investimento podemos começar com uma mais conservadora e depois alterar ou ao contrário começar com uma mais arrojada e depois queremos recuar um bocadinho e vamos para uma estratégia mais moderada temos um máximo de duas vezes por ano para o fazer por fim podemos resgatar parcial ou totalmente o nosso investimento em qualquer momento com ou sem custos associados portanto como eu disse 1% no primeiro ano aqui da comissão de resgate e a partir disso em qualquer custo associado ou seja no fundo podemos sempre adaptar o Easy Invest às necessidades que vão surgindo ao longo deste caminho de investimento sim é mesmo essa a ideia João olha Catarina muito obrigado pela tua apresentação penso que foi bastante esclarecedora e volto a relembrar a todos os nossos clientes que nos estão a ouvir que efetivamente o Easy Invest estará brevemente disponível para todos através da app como a Catarina referiu e dou então por terminada esta conferência que espero que tenha sido bastante esclarecedora e desejo a todos a continuação de uma ótima noite até já muito obrigada a todos obrigada tchau